Amigos ligados do sexto round está no ar edição de número 409 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Revelo como sempre abrindo alas e essa semana primeiro primeiro podcast de 2024 muito feliz ano novo a todos vocês depois de uma semana de ato a última edição seria no dia 25 Natal acabamos dando essa folga mas agora é o ano inteiro toda segunda-feira estaremos aqui com vocês e nessa primeira edição de 2024 trataremos o melhor de 2023 então será o sexto round awards qualquer outro troféu não vale de nada o que vale é a nossa seleção aqui do que rolou de melhor no MMA do ano passado quem fez essa produção escolheu os melhores do ano foi Lucas Carrano então vocês já sabem que não será como se diz nossa que maravilha de seleção provavelmente vai ter atleta do Brave aí que ninguém nunca ouviu falar no meio mas vamos 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 na raça aqui apresentar esse troféu que não sei se dá para chamar de sexto round awards porque o verdadeiro sexto round awards vai ser o programa da semana que vem que são os piores de 2023 mas hoje a gente vai ficar no copo meio cheio e para isso temos ele aqui Lucas Carrano direto do Bahrein que queimou queimou na virada queimou fogos né Carrano encheu a cara não pode beber aí foi preso como é que foi a sua virada querido? Fala Renato amigos do sexto round pois é hoje com uma agora já tô já são nove horas da noite aqui agora já posso dizer que tô 100% recuperado mas levou tô 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 meio atleta enferrujado né? o pessoal fala do lutador que fica muito tempo sem lutar e sofre com cage rust eu tava eu sofri um pouco de beer rust esse ano de 2023 que acabou ontem não foi um dos anos mais prolíficos no departamento aí do do álcool do do trabalho do fígado e por isso acabei ficando talvez baleado em demasia mas foi suficiente para aquela qualidade que todo mundo já conhece duvidosa produzir alguma coisa aí no departamento dos melhores do ano claro enchendo uma linguiça aqui no primeiro dia de 2024 porque a gente sabe que a galera tá mesmo interessada no podcast da semana que vem que é o dos piores do ano ô Carrano é aí eu não é um país cristão né então não é não é virada de ano para todo mundo como é que funciona você pediu licença no trabalho ou teve que se virar? não até que o ano novo ou no natal eu precisei tirar folga é o natal não é feriado né 25 de dezembro aí eu pedi folga porque a gente ia comemorar com os amigos assim a gente tem uma turma de brasileiros e tal e a gente comemorou junto você é bem vagabundo né Carrano porque você nem cristão é e quer se fazer proveito do feriado né eu gosto de feriado Renato é uma questão é se eu inclusive já pensei ali em oito outros feriados aí que circundam essa época de final de ano para poder tirar também mas no natal precisei tirar esse dia 25 para comemorar e tal com os amigos aqui com a Raíssa mas o ano novo não ano novo é feriado normal teve alguns pontos de queima de fogos aqui até decente durou ali por volta de 10 minutos 15 minutos aí de de fogos de artifício é por volta de 6 horas da tarde aí pelo horário de Brasília né para quem está na maior parte do território brasileiro estava estava eu aqui celebrando fazendo a contagem regressão quase perdi inclusive é verdade Jesus Jesus é um profeta do Islã né então tem tem esse reconhecimento também né bom temos aqui ele também o Jaiminho carteiro do MMA Luiz Coutinho que não sei por que está aqui participando dia 1º de janeiro Coutinho o que que aconteceu você dando ar na graça falando sobre MMA trabalhando numa data comemorativa será que em 2024 teremos um novo Coutinho boa tarde muito boa tarde um feliz ano novo para todo mundo para a galera do mundo das lutas do sexto round Lucas Carrano Renato Rebello estou aqui mais uma vez atendendo a um convite desagradável é mais depois da participação na transmissão do carro para ter combate que caiu um belíssimo Pix estou esperando o Pix aqui também porque para incentivar a maior movimentação né o maior engajamento profissional da minha parte estou nessa expectativa interrompi uma nobríssima salada de vaca que está rolando aqui nesse dia 1º aqui em casa mas estou aqui para trabalhar né vou participar a galera quer ouvir as groselhas que a gente tem para falar e tentar aprender com você né Renato você é um cara que trabalha bastante desde que começou essa fake news na internet de que você é um anão e você ouviu que o trabalho engrandece obrigado querido você nunca mais parou de trabalhar né o trabalho engrandece o homem então vamos aí tem uma coisa para aprender puta que Coutinho estamos aí minutos dentro do ano de 2024 e você já tem aquela que talvez tenha sido a grande sacada de 2024 desse ano que acabou de começar já fica aí para os anais da história que momento pô me pegou desprevenido eu estou assim onde que o Coutinho vai chegar com essa história o plot twist carpado atrás do outro parabéns é muito engraçado né bem engraçadinho ele mas depois da atuação dele no último Karate Combate eu mandei mensagem lá para os caras e aí vamos renovar para o ano que vem não responderam até agora vamos ver vamos ver tu vai falar assim com tua divisão comigo ou não vai falar assim Maricona comigo vai falar com tua divisão assim o palhação pessoal a gente tem que eleger aí os melhores do ano passado né então as categorias são as de sempre eu vou começar com o lutador quem foi o melhor lutador de 2023 opções Alexandre Pantoja que virou campeão peso mosca defendeu o cinturão né bateu o Brandon Moreno bateu o querido Brandon Roival também dois caras que ele já tinha vencido mas agora é um dos cavaleiros dourados do UFC temos opção B Leon Edwards que foi o ano em que ele passou a limpo o Camaro Usman e desligou o Kobe Covington foram atuações brilhantes memoráveis e cacetada o Leon Edwards é o cara humm é mas pela qualidade dos adversários a gente tem que dar o braço a torcer né aí depois temos Sean Strickland que venceu o Nasurdini Mavov que era ranqueado não tava no top 10 mas era ranqueado e o Abu Magomedov que desde lá pra cá perdeu pro Caio Borralho né dois lutadores assim que não são o creme de la creme da categoria mas surpreendeu o Israel essa né três vitórias pro Sean Strickland em 2023 aí a gente tem a gente já entra no Alexandre Pereira no Alex Poatan que começou o ano lá em abril sendo nocauteado pelo Israel Adesanya porém superou o Iamblarovic na divisão de cima por decisão dividida e nocauteou o Iiri pro Rasca pra finalizar são cinco opções Slama Racheve Slama Racheve venceu Alexander Volkanovski duas vezes na primeira nas duas né não só na primeira o Volkanovski era o lutador número um peso por peso mas vinha da categoria de baixo o único com derrota nessa lista é o Poatan mas todos eles são campeões do mundo na opinião de vocês quem foi o melhor lutador de MMA de 2023 e aí a gente ah cadê Belator cadê PFL né nesse nível de competição eu acho que essa escolha tá muito justa é Coutinho eu vou passar pro Carrano mas eu já passo pro Coutinho porque que é o Poatan e se é porque você quer conseguir uma entrevista com ele em janeiro Coutinho cara eu mal faço mais entrevista né nos dias atuais fiz uma entrevista com o Poatan há pouquíssimo tempo então não pretendo puxar o saco do Poatan pra conseguir nada nos próximos meses então estou livre dessa desse peso né de ter que fazer ali uma média parabéns e tudo mais mas cara vou te falar o seguinte eu acho que é muito difícil escolher na minha opinião porque o chance fica a gente teve um ano espetacular eu acho que se você botar né não sei se o sexto round a Walsh tem a categoria de reviravolta o chance que a gente poderia até entrar nessa categoria de reviravolta do ano né o cara que a gente não dava nada começou o ano ali fazendo uma luta que vale lembrar né a primeira luta dele em 2023 foi 28 dias depois de fazer o último card de 2022 então o cara ali num espaço de menos de um ano fez quatro lutas ele tinha perdido pro Diário de Canonyer ninguém dava nada e o cara agora é campeão dos médios né e se a galera quiser botar no cartel também a safanada que ele deu no duplici também pode entrar essa conta mas é tem aço também né mas assim eu acho que o Pantoja também foi muito foi muito bem embora tenha enfrentado o rival rivais que ele já tinha enfrentado antes foi na minha opinião já adianta aqui a luta do ano contra o Breno Moreno então acho que isso tem um valor muito grande defender o título depois mas cara vou te falar eu acho que o feito histórico do Poitão tem um peso muito grande cara embora ele tenha perdido da forma que perdeu pro Adesana ele mudar de categoria contra um ex-campeão fazer a luta que ele fez e todo mundo quase morreu ali do coração no primeiro round ele conseguiu vencer o Blachowicz e nocautear o Healy para o Rasca para conquistar um segundo título do UFC em tão pouco tempo cara tipo assim eu não vou dizer que dá empate entre o Strickland e o Poitão então eu vou ficar do lado do Poitão só pelo feito histórico tá ligado eu acho que isso tem um peso mais expressivo na minha visão o que não vai valer de nada toda essa argumentação porque a galera vai achar que eu estou puxando marmelada é marmelada é previsível essa do Coutinho Tentei argumentar tentei argumentar mas eu acho que é isso cara eu acho que tem um peso muito grande né quando a gente para e pensa nos grandes lutadores de todos os tempos o tempo que ele teve e o que ele fez né porque você pode botar ah outros lutadores mudaram de categoria outros lutadores conquistaram o segundo cinturão mas nessa velocidade pô bicho é um bagulho muito grande na minha visão então eu colocaria o menino Alex Poitain aí como lutador do ano só lembrando que o lutador do ano da ESPN foi o Leon Edwards o lutador do ano do MMA Junkie foi o Sean Strickland e o lutador do ano do Sherdog foi o Mahashev então você vê que não é esse lutador do ano talvez essa categoria seja mais difícil de ter uma unanimidade né porque qualquer um aí qualquer um aí pode ser Carrano qual é a sua escolha eu ia até comentar fazendo essa listagem essa seleção prévia uma coisa que deu pra notar é que salvo talvez uma ou outra categoria esse não foi um ano de unanimidades não diria de unanimidades mas de pontos pacíficos a gente vê muitas vezes a gente fala ah esse ano foi o ano do fulano ou da fulana nenhuma das categorias como eu falei salvo aí talvez uma ou outra a gente teve candidatos muito óbvios e que seriam aí realmente barbados com isso dito tô mais ou menos na mesma linha do Coutinho de pensar de tentar fazer o racional o seguinte qual o tamanho do feito do que foi realizado tem gente que prefere dar esse voto por conta do nível de aniversário mas vem mais uma pachecada não, não pelo contrário eu tô justificando a não pachecada mas a gente vai falar de nível de aniversário aí talvez seria o Mahaché porque enfrentou duas vezes um cara que é o número dois do mundo peso por peso mas o Mahaché ainda apesar de ter um retrospecto incrível ele falha em ter aquele impacto todo que o Habib tinha talvez até pela sombra do Habib o Leon Edwards também segue sendo um cara que vai desafiando talvez um pouco a lógica digamos e se mantendo no topo de uma das categorias mais competitivas e com atuações cada vez mais seguras pantoja a mesma coisa mas tem que ficar entre o Strickland e o Poatan e entre esses dois eu acho que vou dar vantagem para o Strickland porque é mais improvável é um evento mais raro um campeão como o Sean Strickland não é demérito ou desmerecendo ele mas é isso eu até citei na edição de retrospectiva do documento queixo talvez desde o Michael Bispe não tenha havido um campeão tão improvável do UFC e aí fica isso são três vitórias tinha há pouquíssimo tempo tinha acabado de ser lavado o queijo contra o Poatan e deu a volta por cima muito rápido eu acho que que merece aí o americano ser o lutador do ano de 2023 bom argumento rapaz difícil hein porque sim o Mahashev fez o que fez com o Volkanowski na segunda luta mas aí o Volkanowski não teve campo total eu não consigo no caso do Poatan me esquecer do nocaute brutal aliás a gente vai ter categoria de nocaute já adianto que meu voto provavelmente que é muito impactante aquela o Adesanya depois de ter perdido quatro vezes para o mesmo três vezes para o mesmo cara nocauteado daquela forma é muito impactante assim dá para botar pontos prós e contras para todo mundo mas eu vou no Strickland porque foi o único que teve três rodadas e ainda que tenha sido contra lutadores menos ranqueados toda noite é uma noite diferente e MMA a gente sabe como é que funciona quando ele pegou o Imavov e o Abumagomedov eram dois bichos papões que ninguém queria pegar os dois caras ali do Cáucaso que porra era o UFC botou o Strickland de escada contra os dois assim como fez com o Poiton o UFC usou o Strickland de escada três vezes seguidas Poiton Nasurdini e o Abumagomedov e o Strickland tirou os dois para nada e aí teve uma das melhores atuações em lutas por cinturão desde talvez o Cody Garbrandt contra o Dominicruz ou o TJ Jalachó contra o Renan Barão ele pegou um top peso por peso e desligou o cara eu acho que o Sean Strickland teve um ano perfeito e ainda terminou dando um sabugo no Duplessis eu vou de Sean Strickland então temos dois votos contra um Sean Strickland pelo sexto round eleito o lutador de 2023 agora temos a lutadora a lutadora eu acho que é fácil eu acho que é uma desses quer dizer não sei cara olha só temos a Amanda Nunes em primeiro lugar que tem uma luta e uma vitória sobre a Irene Aldano tem a Alexa Graço que também é uma surpresa porque destronou uma muito dominante Valentina Tchepchenko e depois empatou tem a Tatiana Soares que voltou depois de uma década de lesões e venceu duas lutas seguidas duas finalizações inclusive a segunda sobre a Jessica Batistaca então né assim a Tatiana Soares ela tem pinta de campeã há muito tempo né é só uma questão dela se manter saudável e agora vai pegar a Amanda Lemos é a favorita talvez 2024 seja o ano dela e aí por fim a Erin Blanfield que é uma menina muito jovenzinha ainda de 24 anos que também finalizou a Jessica Batistaca e venceu a Tyler Santos também um ano memorável para ela eu disse que eu não sei se há muita dúvida porque só uma dessas está com o cinturão né o que vocês acham Coutinho? é cara assim levando em consideração né eu achei ótimo o argumento do Carrano de probabilidade de surpresa e tudo mais e a Alexa Graço ela operou um semi-milagre né acho que ninguém imaginava que ela ia conseguir vencer uma mulher como a Valentina Tchepchenko ela conseguir vencer e vai terminar o ano com o cinturão e eu acho assim qualquer uma dessas outras lutadoras tivessem tido uma luta a mais eu acho que ficaria mais fácil duas lutas só porque no caso da Tatiana Soares foi uma temporada perfeita beleza mas surpreendeu alguém a gente sabe que ela é brabíssima vai brigar por um cinturão muito em breve e a Erin Blanfield não me parece tipo assim inspira confiança em relação ao futuro mas também não não teve aquele brilho todo entendeu então acho que é isso acho que a Alexa Graço ela conseguiu conquistar o foi a primeira mulher se eu não me engano a primeira mexicana conquistar um cinturão do UFC enfrentou duas vezes Valentina Tiavichenko e manteve o cinturão na segunda vez então acho que não tem muito pra onde correr na minha opinião eu fico com a Alexa Graço mesmo é eu tinha pensado a Erin Blanfield teve um ano muito bom é mas acho que ela tá mais na categoria de promessas né a Tatiana Soares acho que você falou bem ficaria ali entre a Alexa Graço por esse feito dela que acho que de fato parecia que o Reinaldo o terror da da Valentina ia durar pra sempre e ela botou um fim e depois aos trancos e barrancos mas defendeu o título ou a Amanda pelo conjunto da obra né porque não porque o ano dela foi brilhante mas porque foi o derradeiro entre essa homenagem e ser justo com o que aconteceu no ano acho que aí eu vou de Alexa Graço também a mexicana principalmente na primeira luta na segunda as coisas já estavam um pouco mais equilibradas tanto foi empate mas na primeira luta ela capitalizou muito bem ela teve um oportunismo né de raríssima felicidade mesmo soube pegar a finalização maravilhosa e aí fez o que também outras pessoas que tiveram uma chance de ouro como essa contra campeãs e campeões dominantes não fizeram né que foi ir lá e se bancar depois a gente viu por exemplo a Juliana Penha que venceu a Amanda Nunes e depois tomou uma surra que era pra oito e ela levou sozinha pode até ter sido um empate da Graço mas foi o suficiente pra manter o cinturão então voto na mexicana é três votos parece a graça não tem nem o que complementar eu acho que foi ela mesmo não tem é o que ela fez né tirando a número um peso por peso depois do fim da Amanda é vai pra ela mesmo agora sobre luta do ano aí a gente tem mais uma decisão difícil porque a gente tem se você me permite queria só abrir um o programa não é meu não pode que acho que é meu mas sou ousado eu acho que valia uma menção não a lutadora do ano mas de repente uma medalhinha pra Jessica Andrade que lutou cinco vezes em 2023 funcionária do ano operária do ano porra meu cinco vezes e terminou por cima tava mal tava mal e se recuperou verdade lutou no eventasso nocautasso contra a McKenzie conseguiu limpar a barra isso aí agora a luta do ano a gente tem Rafael Fizeve e Justin Gates que foi uma loucura a gente tem a Irene Aldana contra a Carol Rosa o Pantoja versus Moreno e Volkanovski versus Mahashev um como vota Coutinho é cara eu voto no Pantoja contra o Moreno uma guerra absurda histórica eu acho que isso engrandeceu ainda mais a conquista do título por parte do Pantoja o meu o meu segundo lugar eu colocaria o Volkanovski contra o Makashev né a primeira luta que também foi extraordinária simplesmente inacreditável eu acho que talvez pese um pouco na nossa impressão né a nossa expectativa não sei se a gente esperava que o Volkanovski fosse fazer uma luta tão competitiva então acho que por isso talvez eu tenha ficado um pouco mais impressionado com o que eu vi mas cara eu coloco a vitória do Pantoja contra o Bento Moreno o Bento Moreno é um lutadorasso e o Pantoja numa guerra no legítimo jeito que a galera gosta de assistir de raça de coração e técnica é claro mas eu acho que foi muito especial o conjunto da obra todo né e eu acho que essa foi a luta do mundo na minha opinião cara o Kiziev e o Gates porra um negócio absurdo também né são dois caras que a gente tinha certeza e isso é uma das coisas que não acontecem tanto né tem muita luta que a gente cria uma expectativa gigantesca e a luta é uma porcaria mas nesse caso o Gates e o Fiziev entregaram porra muito bem também e só pra não deixar de falar o dano contra a Carol Rosa também foi espetacular verdadeira guerra muito foda a luta das duas mas o meu prêmio de luta do ano fica com o Pantoja contra o Moreno parece que temos uma tendência aqui onde há brasileiro a voto né mas seguimos Carrano qual é o seu voto cara então eu também essa eu concordo que é uma uma categoria um pouquinho mais apertada eu me surpreendeu um pouco o voto do Coutinho não porque eu não acho justo mas eu achei que ele tava indo iria pra outro caminho não voto até me manifestei aqui realmente foi uma luta muito interessante Pantoja e Moreno Gates e Fiziev foi doideira né loucura Aldana e Carol Rosa também foi meio loucura assim mas eu acho cara tô tentando olha eu vou eu vou num dos critérios mais tronchos e baixos e sabe sem criatividade do mundo que é o impacto que teve sobre mim no momento que eu tava assistindo e Volcanovs que Marrachev pô era sei lá oito e pouco da manhã assim eu tava assistindo antes de sair pra ir pro trabalho e no domingo e cara eu lembro que eu cheguei assim eu entrei no carro eletrificado a decisão eu tava um pouco atrasado então assim eu fui peguei o celular botei no aquele suporte né do que fica assim no painel do carro e fui vendo o anúncio da decisão então eu tinha acabado de pegar o João Vito assim quando eles estavam fazendo o anúncio e a gente foi o caminho todo pro trabalho falando sobre essa luta como é que tinha sido interessante como que o Volcanovs tinha trazido realmente o jogo dele pra mesa e talvez até quem sabe ter feito o suficiente pra bater acho que não mas assim naquela hora ali a impressão ainda tava meio a flor da pele então eu vou ficar com o Volcanovs que foi uma luta que impactou bastante não só pelo que aconteceu dentro do octógono mas por todo esse contexto aí ao redor Ah eu também cara assim é número um contra o número dois peso por peso os dois se derrubaram o favoritíssimo terminou por baixo apanhando foi três rounds a dois com um final inconclusivo pra mim é é a luta do ano por todos os aspectos pelo impacto também tanto que tivemos a revanche logo em seguida que dessa vez o australiano não tava tão bem preparado e acabou sabugado mas pra mim também Volcanovs que marra cheve um e Coutinho novamente a voto vencido que a gente combinou né a gente combinou a gente falou o Coutinho vai voltar nos brasileiros e a gente vai sempre contra ele e forma a maioria né ainda bem que vocês convocaram alguém pra discordar porque vocês dois tão andando desmoldada tá bonitinho exatamente exatamente não Coutinho tá errado que isso tá errado sem querer nocaute do ano também outra dificílima aqui até porque temos mais opções temos Rob Loller o Robinho da lei contra Nico Price aí tem o peso de ter sido a aposentadoria dele né algo emblemático temos Mahashev vs Volkanovski 2 aquele chute alto de esquerda do russo Charles contra Dariush uma blitz com um pancadão de direita no nosso menino iraniano aí o Justin Gates contra o Porier também um chute alto dessa vez de direita e aí a Adesanya contra a Poitain e o último recentemente Josh Emmett contra Bryce Mitchell que o Bryce Mitchell quase foi ver Jesus né como vota Coutinho cara surpreendendo a tropa que já largou nos comentários o quanto o quanto o Coutinho favorece lutadores brasileiros o meu voto é fácil Israel Adesanya contra Alex Poitain não houve outro nocaute tão sinistro bizarro expressivo na minha opinião quanto esse pelo contexto pela forma como aconteceu a velocidade que o Poitain cai que o Adesanya conecta o golpe nele ele cai é simplesmente assustadora e você já adianta aqui já dou um spoiler pra 2024 canal encarado em algum momento faremos uma lista de vinganças da história do MMA e essa será o número 1 já entrego aqui porque essa na minha opinião foi o resultado simplesmente espetacular fale o que quiser falar do Adesanya mas esse nocaute que ele conquistou contra o Poitain foi foi inacreditável bicho foi um momento assim o discurso depois foi muito foda mas isso não entra na balança né mas cara eu achei esse nocaute muito foda é porque é claro é uma disputa muito complicada também né eu achei o nocaute do Gates contra o Poitain também porra bizarro e o Josh Emmett que porra mandou o Bryce Mitchell pro metaverso também sensacional mas assim Adesanya contra Poitain na minha opinião é o nocaute do ano e aí Carrano cara eu vou ser voto vencido nessa eu acho a conjunto da obra e aí assim eu tô aqui não tô aqui pra resolver nem pra solucionar tô aqui pra confundir correto eu não tenho obrigação nenhuma de fazer sentido comigo mesmo então indo de encontro aquilo que eu acabei de dizer pra justificar meu último voto eu vou votar com uma justificativa completamente diferente nesse porque simplesmente sim o caos tá aí pra reinar na hora cara esse do Adesanya foi um negócio que foi muito impressionante por isso né a forma como foi em cima do mesmo golpe e tal eu sei que já falou eu não preciso repetir foi de fato uma parada assim fora do normal mas brother esse quase óbito do Josh Emmett no Bryce Mitchell foi um negócio assim tinha muito tempo que eu não ficava preocupado de verdade com o nocaute e esse me deixou tipo assim mano primeiro que o Bryce Mitchell já não é já não é normal das ideias e aí eu falei bicho a chance grande desse cara nunca mais voltar dele ficar completo dele já é meio totó ele vai ficar completamente totosaço e felizmente não foi o caso o Bryce Mitchell se recuperou e tal mas foram bons 3, 4 minutos ali de tensão com o cara convulsionando no chão então vou deixar o meu voto aqui que já imagino vai ser voto vencido pro Josh Emmett em cima do Bryce Mitchell é dessa vez eu fico de uma ondada com o Coutinho porque você não tem lealdade nenhuma impressionante não sou promíscuo porque é o início de uma era tô roubando tô roubando lugar no sexto round olha só porque assim né cara depois de 3 derrotas você conseguir 3 derrotas 2 nocautes você conseguir fulminar um cara que te fez tanto mal nessa vida sendo que você estava entrando no salame pra quem não lembra o Adesanya estava travado contra a grade levando golpe no corpo chute baixo estava assim levando o baile do Poitain dava a impressão que ia ser uma luta rápida ao contrário da primeira o Poitain ia dar cabo do Adesanya com certa facilidade e o cara assim aquele momento do desfecho é emblemático porque o Adesanya se fechou numa guarda alta ele topou absorver o cruzado de esquerda do Poitain pra botar um direto de direita por cima desse cruzado então é tipo assim né você pra matar o seu inimigo você tem que tomar um tiro dele ele aceitou tomar esse tiro o tiro não não acabou com ele e o tiro dele acabou com o inimigo pra mim é um momento absolutamente emblemático e assim dá até uma impressão de que o Adesanya viveu praquilo de que a carreira dele acabou ali ele fez tudo que ele precisava e o resto agora já não tem mais tanto valor tanto peso eu consegui a minha redenção e pode ser o caso pode ser que ele nunca mais seja o mesmo a atuação dele contra o Strickman parecia que ele nem estava lá mais eu acho que foi Adesanya sobre o Pouatã e fico muito surpreso do Coutinho não ter votado no Charlie sobre o Dariush sendo que provavelmente daqui a pouco tem mais uma visita na casa na Baixada no Guarujá nem lembrei com todo respeito ao menino Charlie eu nem lembrei pô não tem como essa vitória do Adesanya foi muito sinistra foi um momento muito foda do esporte de combate que implica em diversas lições pra vida de qualquer ser humano que ele conseguiu fazer da forma que ele conseguiu fazer foi extraordinário verdade e aí a finalização do ano temos de novo essas categorias estão mescladas já homens e mulheres finalização a gente vai ter Alex Agraço sobre a Valentina Chevchenko na primeira luta delas quem fez essa escolha foi o Carrano então se faltou alguma coisa por favor arroba Lucas Carrano xingamentos pesados não pega leve não Agraço sobre Chevchenko Rakimonov sobre Geoff Newell pra quem não lembra foi um esganagalo em pé coitado a vata de porteiro 45 né do segundo tempo o Geoff Newell não tinha nem mais força pra nada coitado teve o Twister do Damond Blackshear sobre o Jose Johnson e a Ariane Limp Bizkit sobre a Erin Blanfield mas não foi esse ano Erin Blanfield não perdeu esse ano carregando o botão de 2022 olha o naipe Renato Rebello amanhã a gente estará pedindo currículos para vocês olha o naipe da seleção peraí cara eu escrevi errado é Casey O'Neill é por isso é porque foi a Casey O'Neill que foi aquele armlock peraí Renato tá de ressaca peraí aqui tá escrito Ariane Lipsky sobre eu sei que tá escrito eu escrevi errado eu tô te falando foi contra Casey O'Neill mas tudo bem eu tô só pedindo pra você dar um passo aí que em 2024 começou dessa forma é a Casey O'Neill então onde tá escrito quando eu digo Erin Blankovic você por favor leia Casey O'Neill Erin Blankovic ainda meteu um Erin Blankovic Erin Broncovic uma mulher de talento a Julia Roberts melhor não se justificar deixa passar vamos tentar superar com o tempo vai Coutinho cara eu incluiria na lista o John Jones contra o Cyril Ganey mas considerando que o Cyril Ganey porra é muito melhor você lembra do Twister do Damone Black Sheer ou Coutinho não faço ideia é lutadores esse cara pois é come com gafo vamos trocar vamos botar John Jones e Cyril Ganey vote como você quiser não ia nem votar não porque o Cyril Ganey também não é considerando as habilidades do menino no grappling não foi necessariamente uma grande surpresa então eu vou ficar com o Rakimanovic contra o Geoff Neill eu acho que foi pelo contexto da luta em si a forma como ele esganou como você bem falou o menino Geoff Neill aos 45 do segundo tempo eu achei uma finalização muito especial nessa temporada de 2023 cara naquela eu vou ficar com a mochilada da Alexa Grasso que quase arrancou o queixo da Chevi Tchenko você lembra a marca que ficou a força de tipo assim eu quero destruir seu crânio que é a oportunidade da vida ao contrário de Vitor Belfort que quando pegou o braço do John Jones teve dúvidas a Graça queria fazer pater e aí eu acho que considerando a circunstância eu voto nela Carrano você vai na Blanfield não eu falei gente por favor Casey O'Neill é isso o Renato tem que ter dificuldade de ler ali está escrito não está não mas olha foi muito bonito a finalização da Ariane Limbiscuites Rockers em cima da Casey O'Neill o Twister é o seguinte não é porque o doidão Damond Blackshear é famoso ou porque foi é que eu queria dar uma opção tecnicamente é a finalização mas se alguém quisesse dar um voto técnico seria a opção mais lógica a finalização mais complexa e técnica do grupo mas eu por mais que eu tenha achado muito divertido o Rakimonovi estrangulando que nem um porteiro o Geoff Neill também vou ficar com a Alexa Graça para cima da Valentina Tchavchenko a Valentina Tchavchenko sai igual ao Bart Simpson o queixo dela entrou para dentro do pescoço ficou um negócio de fato fenomenal e mostrando realmente a vontade da Graça de sair com a cabeça da Kirguiz e com o cinturão tu curte sair com uma cabeça na mão Carrano? não nem com o cinturão também se for para ser cabeça eu prefiro ficar sem o cinturão bom e nossa última categoria é maior promessa revelação ascensão do ano quem antes de 2023 não estava no radar e explodiu como fogos de artifício temos algumas opções aqui primeiro o deus da guerra francês essa aqui foi uma dica do Coutinho Benoit Sandeni que estreou no UFC em 2021 perdendo teve um 2022 de recuperação mas 2023 finalizou o Ismael Bonfim nocauteou o Thiago Moisés e nocauteou o Matt Frévola e agora está no ranking dos leves sendo com 28 anos uma das maiores ameaças da divisão mais populosa do UFC tem também a Cria do Brave e Kran Aliskerov campeão mundial de combate sambor que entrou no UFC em 2022 pelo Contender Series mas em 2023 brutalizou tanto o Phil Halls quanto o Arley Alves campeão do Tufo Brasil ambos no primeiro round se você somar o tempo de luta com os dois não dá 5 minutos dá 4 minutos alguma coisa e ele já vai pegar um ranqueado o Anthony Hernandez no UFC 298 a outra opção é o Bo Nicol fenômeno do Rashling Colegial que finalizou o Jamie Pickett e nocauteou o Valentine Woodburn em 2023 entrou em 2022 vai pegar o Cody Branded no UFC 300 e finalmente o brasileiro não, não finalmente não tem dois brasileiros agora o Vitor Petrino mineiro de Santa Luzia invicto em 10 lutas que venceu 3 lutas esse ano tanto o Anthony Turcali quanto o Marcin Pratino Pratino e o Modesta Bukauskas uma finalização um nocaute e uma decisão 26 anos é provavelmente a maior promessa que o Brasil tem para o médio e longo prazo nessa divisão e o Diego Lopes que tem uma derrota em 2023 perdeu para o Movistar Evloev naquela luta que ele pegou faltando dias entrou como uma das maiores zebras do ano levou um candidato a futuro campeão ao inferno quase venceu a luta quase finalizou e aí depois finalizou o Gavin Tucker e nocauteou o Pat Sabatini tem 29 anos como você vota Coutinho? Cara em primeiro lugar eu queria dizer que essa é uma das categorias mais legais a gente que trabalha com internet com audiência a galera sempre gosta de ouvir a gente falando sobre promessas para a próxima temporada já aproveito também para vender meu peixe o próximo vídeo do canal encarada será sobre as promessas para 2024 e cara o meu voto é no menino Benoit Sandeni eu acho que a temporada dele foi muito especial ele se destacou muito nesse ano já mandando o recado para a divisão que ele vai dar muito trabalho em 2024 e até curioso porque a primeira luta dele no UFC ele foi espancado pelo Eliseu Capoeira como se não houvesse o amanhã e o cara simplesmente conseguiu se repaginar ele melhorou o jogo dele consertou os erros está numa sequência de 5 vitórias mudou de categoria mudou de categoria isso bem lembrado e teve um 2023 perfeito eu acho que no momento em que a popularidade do MMA na França avança pode ser um personagem muito bem usado pelo UFC em 2024 eu colocaria ele em primeiro lugar na minha lista de promessa para esse ano mas assim vários nomes muito especiais o Diego Lopes como você falou ele perdeu mas foi meio que uma vitória moral o Denawatt depois da luta até falou sobre ele o que não é muito comum de se ver o Denawatt fazendo com lutadores que estão chegando na organização ele é um moleque carismático tem aquele cabelo de chitão do UFC que chama a atenção então é um estilo de luta muito agressivo eu acho que ele pode fazer muito barulho também mas o meu segundo lugar vocês não perguntaram mas eu vou falar mesmo assim é o menino Ikran Liskeroth também outra cria do Brave que porra está aniquilando todo mundo que para na frente dele quase enfrentou o menino Paulo Costa não aconteceu não saberemos por enquanto o que teria acontecido mas é um nome também para ficar de olho mas o meu número 1 de promessa é o Benoît Sandeni Carrano eu votaria no Ikran Liskeroth porque eu tenho a pretensão de transmitir o Brave no sexto round porém como há uma má vontade do diretor de transmissões com o canal porque ele apesar de fazer parte tem vergonha de eu tenho um produto premium e vou botar nessa gentalha de transmissão em que fazem piadinhas e não sei o que lá não quero me misturar não vou votar no Ikran Liskeroth vou votar no Benoît Sandeni porque eu estou considerando o nível de competição ele e o Vitor Petrino vencerão três vezes ele venceu as três com o nocaute ou finalização e é o único que é ranqueado de todas essas promessas é o único que já está no ranking então eu voto também no Deus da Guerra Francesca Carrano pode se defender se quiser e deixe seu voto cara eu ia eu estava confesso que quando eu comecei a colocar os nomes para essa categoria eu estava bem inclinado a votar no Diego Lopes foi inclusive quem levou em várias eleições que aconteceram de sites especializados páginas e tal muita gente acabou elegendo o Diego Lopes por conta disso estreou pegando um rabo de foguete do tamanho do universo como o Oficar Evloev fez uma luta dura aí depois ganhou as outras duas lutas mas vou aqui fazer uma confissão que a adição de Benoît Sandeni foi feita a pedido do Luiz Coutinho recente em momentos antes aqui da gente chegar nesse ponto e acho que foi uma sugestão acertada porque de fato o melhor ano dessas promessas e o cara que parece que deixou uma impressão de que subiu de nível mesmo é o do Benoît Sandeni a gente não teve nenhum daqueles casos que o atleta desponta e basicamente se garante como um contender em um período de um ano mais ou menos mas o caso dele é emblemático posso dizer inclusive que tem um como é que eu posso dizer isso vai ter um desejo do UFC inclusive de promovê-lo a gente recebeu recebi um contato de uma equipe de produção que trabalha para o UFC que parece que estão fazendo um documentário sobre ele alguma coisa assim eles estavam requisitando algumas imagens dele quando lutavam no Brave então você vê que o cara está prestigiado dentro da empresa também vamos ficar de olho nele aí para os próximos anos meu voto também vai para o BDS na verdade o BSD o BDS é outra coisa tem que tomar cuidado o Benoît Sandénis olha o inconsciente Freud aí falando mais alto o Benoît Sandénis já é o décimo segundo do ranking até 70 quilos mas é um candidato a na próxima rodada já sei lá cara pegar um Dariush um Ganrote um sei lá alguém lá na frente porque assim a França é um mercado importante aí é basicamente ele e o Sirio Gani os principais portas-bandeiras desse mercado e ele é o mais jovem bom é isso eu acho que essa seleção está bem feita são pessoas de excelentes nomes como a gente disse na semana que vem a gente vai eleger os piores de 2023 que é realmente a edição que vocês esperam ver quem se destacou negativamente no ano passado e temos sempre categorias muito jocosas e no fim na semana seguinte daqui a duas segundas-feiras teremos as previsões para 2024 que não são previsões a gente vai cravar o que vai acontecer quem terminará como campeão quem vai despontar quem vai fracassar então as próximas duas edições do podcast do Seis Found serão revisando e projetando por quê? porque não tem assunto estamos enchendo em linguiça e tentando ganhar dinheiro de alguma forma sem roubar os outros não é Coutinho? é a nossa forma é a profissão que a gente escolheu então a gente tem que encebar né Coutinho? você fazendo listas aí e a gente fazendo listas aqui exatamente e a galera que está ouvindo o podcast primeiro de janeiro estoura esse like aí dá uma moral porque é brincadeira não não é qualquer canal relevante no mundo das lutas o próprio canal encarada não faz isso vou deixar essa meia culpa aqui então vamos prestigiar aí porque estamos aqui servindo a vocês com entretenimento de sempre precário mas entretenimento você preferiu perder com honra do que ganhar com frouxura né Coutinho você já está você está convidado para participar das nossas próximas duas edições e quando você quiser a casa é sua o podcast do 6 round já está virando o seu novo lar espero contar com você por muitas edições e a gente estreitar nossas relações em 2024 e muito bom feliz ano novo meu amigo tudo de bom você está em São Paulo na casa da patroa e que você tenha um ano muito bom também no seu canal e nas suas empreitadas igualmente Renato pô feliz ano novo aí obrigado pela parceria pelos convites esse ano para a galera que assistiu a retrospectiva do canal encarado eu citei lá o projeto especial que foi o inimigos entrevista foi um prazer ter feito isso e tantas outras coisas até a transmissão do Karate Combate as participações aqui no podcast 6º round é um prazer trocar ideia com vocês que entendem muito de lutas e tem aquela soltura da gente falar umas besteiras que a galera gosta bastante no mundo das lutas me sinto muito bem por aqui muito obrigado feliz ano novo para você Carrano também todo mundo está ouvindo a gente e convite já aceito estarei aqui maravilha meu querido sigam o canal encarada todo mundo deve conhecer mas quem não conhece vê lá o trabalho do Coutinho que agora são coisas pautas mais especiais bem editadas bem elaboradas um trabalho mais técnico mais especial o Coutinho edita muito bem então é um complemento muito bom para quem gosta do 6º round vale a pena conhecer o canal encarada Lucas Carrano um grande abraço para você meu querido obrigado fora tudo isso obrigado aos dois estarem aqui porque primeiro de janeiro gravando 2 3 horas da tarde tem que ser muito parceiro tem que ser muito amigo então muito obrigado eu sou um doente eu sou viciado em trabalho eu não consigo desligar mas obrigado a vocês dois que me acompanham nessa Carrano muito obrigado mais um ano estamos juntos meu querido e também deixa aí seu abraço da cobrinha ok é isso Renato eu que agradeço foi um prazer estar aqui a gente claro tem o compromisso aqui de de estar sempre presente nas edições podcast sexto round é um prazer estar com você Coutinho também agora voltando cada vez mais a miúda firmeza total mais um ano se passando muita coletividade na quebrada você é Mano Browns é você eu que escrevi tu gostou não e cara o abraço da cobrinha essa semana ele vai para o querido The Notorious Conor McGregor porque é ontem em meados aí da comemoração de de Réveillon você considera que ele que ele estava a chinchado beia mamado ou c está mentindo para mentiroso eu lembrei tem um vídeo do Porta dos Fundos que eles estão entrevistando o deputado e ele fala tu já fudeste bem eu vou falar muito enrolado porque eu não quero monetizar o vídeo mas lembrou bastante esse trecho do do deputado ele não parecia que ele não estava puro não foi 20 minutos sem a usada e o Conor McGregor já apareceu com todos os produtos já no organismo é cara mas assim a razão real do abraço da cobrinha é que a gente está eu acho que a gente até observando claro eu entendo que é primeiro de janeiro as coisas são bem assim não estou dizendo que o McGregor ninguém se importa com o McGregor não é isso não mas é um impacto bem menor do que eu espero do que eu acredito até o próprio McGregor e a equipe dele esperavam está meio com o cara daquela parábola não fábula na verdade do pastoreiro que fica do lobo fica gritando toda hora ao lobo ao lobo ao lobo pedrinho e o lobo sim quando ele aparece de verdade as pessoas já não estão acreditando muito mais o impacto não foi muito grande a gente viu muita gente sequer levando a sério em outros tempos a gente sabe se fosse uma volta do McGregor e tal e vem a mostrar isso também que claro o cara é o mau fenômeno da história do esporte o cara mais popular que já pisou dentro do octógono tem os recordes isso é inegável mas não há condição que perdure para sempre as coisas vão passando e o tempo é implacável ontem as pessoas que te aplaudiam que compravam tudo que você vendia hoje talvez vão te ignorar e no caso de uma pessoa como o McGregor que vive de vender essas coisas talvez a indiferença seja um problema pior de lidar do que a raiva o hate é bom porque você consegue capitalizar e levantar dinheiro em cima dele mas a indiferença é um pouco complicada então fica aqui um abraço da cobrinha para o Conor McGregor por conta desse anúncio meio estranho para quem não viu acho difícil que alguém não tenha visto mas ele falou num vídeo que ia voltar na International Fight Week daqui a seis meses contra o Michael Chander de Pedro Médio e ficou assim por isso mesmo e não sei muito bem o que pensar dessa informação e pelo visto a comunidade do MMA como um todo também não acordou muito animada com isso nesse 1º de janeiro de 2024 é verdade bom pessoal eu também agradeço muito a vocês por estarem escutando esse humilde e xexelento podcast no dia 1º de janeiro obrigado pela companhia de sempre pela audiência e teremos um 2024 maravilhoso o 6 Round segue aqui todos os dias como você já conhece tem meu canal novo também que deve sair em algum momento vai sair em 2024 não sei talvez 2025 mas estamos trabalhando por ele abraço a todos e tchau tchau e é tudo mais e é tudo mais que deve sair